Música Desde que chegou ao Brasil há alguns anos, a JAC tem investido bastante em seus produtos. Nós já andamos em alguns deles aqui na garagem e hoje a gente vai conhecer o SUV compacto da marca T5, que inclusive agora também conta com a transmissão automática. A marca chinesa investiu pesado para tornar a T5 algo diferenciado. O design tem mais personalidade, com a grade dianteira cromada e a parte traseira bem acertada no conjunto. As rodas são de 16 polegadas. O interior é outro ponto bem trabalhado, com especial atenção para os bancos. Música E também para o painel, que traz central multimídia e diversas funções, com exceção do GPS. O motor é de 1,5 litro e 16 válvulas com comando variável. Música Há pouco tempo atrás a gente andou com a T6. T6 foi um produto que eu gostei bastante, porque trazia a suspensão atrás, a suspensão independente nas quatro rodas e algumas outras características que a gente não vê nem mesmo em modelos como o Nissan Kicks, que tem também a semi-independente atrás. Já a T5 segue aí o conceito do SUV compacto, é provavelmente o segmento que mais cresce aqui no Brasil, que mais tem modelos. Nós vimos o Kicks recentemente e as marcas estão investindo muito nisso. O segmento de SUVs e SUVs compactos realmente está muito interessante como ele está crescendo por aqui. E já é grande e está muito forte. O T5, a JAC, considera o melhor produto da marca no Brasil. Eles colocaram praticamente todo esse know-how que foi adquirido nesse tempo de Brasil, de mercado brasileiro, nesse carro, nesse modelo. Ela é menor. A proposta dela, como eu disse, é de ser um SUV compacto. E traz vários elementos aí, tanto design quanto elementos internos. Então, o que a gente mais nota é essa evolução. Então, internamente, o que a gente nota, por exemplo, é um carro bastante amplo. Apesar de ser um SUV compacto, ele é amplo, ele é bem confortável. Ele leva cinco pessoas aí com bom espaço interno, tem um entre-eixos bastante razoável. Eles estão evoluindo nessa construção de um automóvel que se adeque ao padrão brasileiro, ao padrão do consumidor médio aqui, como os concorrentes fazem. Então, a gente tem vários apliques aí de prateado aqui no interior. Eles combinam muito bem. Eles foram bastante felizes com essa combinação de cores. Então, falando dos bancos, são bastante confortáveis, né, os bancos. E o painel, além desse volante multifuncional, ele tem essa tela central com várias funções, menos o GPS, como eu também falei. Temos dirigibilidade, nós temos aí um casamento do motor de 1,5 litro, esse comando variável, são 127 cavalos, com a transmissão de seis velocidades. Mas, essa sexta marcha é uma sexta marcha que você pode até usá-la como overdrive. O carro vai ser cedo com álcool, trânsito, consumo é sempre algo muito relativo, né, eu costumo dizer. E é engraçado que o consumo é bem assim, né. Às vezes você vê aqueles números de fábrica, né, 15 na cidade, daí você pega o carro, você faz 8, 9, porque o consumo muda muito de acordo com o momento que você está vivendo. Hoje, por exemplo, a gente está gravando, dia, começou a chover, né, dia chuvoso, marginal parando, ou seja, e aí o consumo vai para o espaço, né. Mas, a relação do motor e do câmbio é boa, nós temos aí, logicamente, todos os SUVs compactos, o Kicks, o Renegane 0.8, as fossiles precisariam até um pouco mais de potência, né. 27 cavalos dão conta do recado, não dão conta com sobra, mas dão conta do recado. E tem uma dirigibilidade muito boa, eu gostei desse Jack, porque é um carro mais preciso, interessante. Essa direção elétrica também é uma boa, né, Jack? E é um carro que ele te passa uma segurança para andar, né, inclusive, na questão de comportamento dinâmico, comportamento em curvas também. Esse aqui tem uma suspensão independente na dianteira e semi-independente na traseira. Ele não tem aquela configuração que a gente tem na T6, por exemplo. Mas o casamento foi muito bom, eu gostei, inclusive, a parte do habitáculo, de ruídos, do acabamento, ruído do acabamento. Eu gostei bastante, bastante silencioso o carro rodando aqui no trânsito e rodando no asfalto. Ele transmite pouca coisa para dentro. Isso é um ponto positivo que a Jack evoluiu bem também. Por último, o preço. Curiosamente, o preço dela, com questão de R$ 2.000, R$ 3.000 a mais, você pode comprar até uma T6 completa também. A escolha fica por conta do cliente. E o T5, para quem busca um produto reunindo tudo que a Jack tem de melhor, acho que essa, no momento, é a melhor escolha. E vamos esperar o automático para avaliar também. A gente se vê na próxima matéria. Ficar aqui nesse trânsito. Ligar o ar aqui, o som. Enfim, a gente se vê. Tchau. Tchau.